Oi gente, tudo bem? Esse não é um vídeo sobre cenografia, mas um pouco mais sobre o canal. Então, vamos direto. Eu percebo que, eu percebo, né, porque tem as métricas aí, né, eu consigo ter todas as informações, que a grande maioria dos vídeos que são vistos vai ter bastante barulho, viu? Aqui é assim. Eu vejo que muitos dos vídeos que são vistos aqui no canal são os vídeos mais antigos, né, sobre história da cenografia 1, 2 e 3, né, sobre o que é cenografia em si e depois alguns, os outros, né, que são mais de história mesmo. Então, eu não tenho me preocupado realmente em fazer tantos vídeos, vídeos, fica atualizando com tanta frequência, vocês com certeza perceberam isso, né, porque não são tanto, eu não posto com tanta frequência aqui. Porém, eu tenho muito material para postar, tenho muito roteiro escrito, eu não tenho vídeos gravados, né, ainda, mas é só sentar, gravar, editar e postar, porque a edição que eu faço tem que ser o mais simples possível. Mas, ainda assim, os vídeos ainda, né, eles têm pouca visualização, tudo mais, é normal. Então, para quem continua assistindo os vídeos conforme eles são postados, que acredito que dá aí umas 10, 15 visualizações por vídeo nos mais recentes, que vocês me falem, né, o que vocês esperam ver, o que vocês querem ver, o que vocês têm dúvida, o que vocês acham que seria interessante eu abordar um pouco mais de profundidade, além dos vídeos que eu já posto, né, sobre história da cenografia e algumas outras de curiosidades, tudo mais, em relação à cenografia mesmo. As outras redes sociais, né, eu decidi que eu vou voltar a me preocupar um pouco mais com o canal do YouTube, porque aqui é uma coisa que eu vim fazer, porque eu tinha vontade de dar aula de cenografia, mas eu não tenho interesse de cobrar nada de ninguém, porque eu não tô criando um compromisso de estar lá dando aula, então eu resolvi criar o canal e disponibilizar essas aulas gratuitas. É, porque eu vejo tanto curso de cenografia que é muito menos do que eu já passei aqui de informação e custa uma fortuna e eu acho extremamente desnecessário isso daí. É, informação tem em todo lugar, é só a gente saber procurar e eu acho injusto as pessoas cobrarem por um material que, na medida, é fácil de achar, não é tão difícil. É, demanda tempo, demanda estudo, tudo mais, eu tô aí já há dez, pouco mais de dez anos, né, com o estudo de cenografia, então, é... não acho justo cobrar das pessoas para dar um material não tão aprofundado, sabe? Alguma coisa, por exemplo, no YouTube, que não vai cobrir dez anos de estudo, mas o básico que é o que é passado num curso de cenografia tá aí. É... então eu queria que vocês falassem o que vocês querem, o que vocês acham que vale a pena ser visto aqui, é... e conforme eu for produzindo, for tendo um pouco mais de tempo para poder editar, gravar e disponibilizar aqui, eu vou fazendo aos poucos e colocando. É... em relação às outras redes, né, eu não... eu não venho com tanta frequência aqui por conta do meu trabalho, né, porque eu já falei aqui que o YouTube não paga as minhas contas, meu trabalho não é esse, eu sou arquiteto, tenho outro trabalho, também sou ilustrador e tatuador, e as outras redes, querendo ou não, trabalhando com ilustração e tatuagem, é... demanda muito tempo, dá muito trabalho, porém, né, nos últimos, sei lá, seis meses, mais ou menos, o... eu tenho tentado diminuir um pouco, por mais que eu tenha feito muito trabalho nessa área, eu tenho tentado diminuir um pouco porque o Instagram não... deixou de ser uma rede social e virou um catálogo pra... pelo menos pra mim, né, e isso faz com que eu produza daqui em diante, produza menos material pro Instagram, fique mais tranquilo de eu ter tempo pra voltar a produzir mais... é... aulas aqui pro... pro canal de cenografia. Então, quem tiver interesse, pode entrar lá no Instagram, não tem problema, porém, é... lá é um catálogo, né, das últimas semanas eu decidi que vai lá, vai virar um catálogo, porque o material não é entregue, todas aquelas questões que quem já usa o Instagram sabe, né, não tem... não, o material não é entregue, a gente não consegue ver as coisas de quem posta, né, e a gente segue, é só propaganda, se você não paga pra ele, é... é promover as coisas que você tá produzindo, ele não entrega pra ninguém, então, eu decidi já que não entrega, não vou produzir, né, vou deixar lá só como catálogo, quem quiser entrar, entra, quem não quiser, não tem problema, mas lá estão... é... todos os trabalhos que eu faço são postados lá, eu não falo de cenografia no Instagram, mas é um catálogo dos trabalhos que eu faço como ilustrador, tatuador, é... são mais dentro da área que eu trabalho mesmo, né, então é isso, é... pras próximas semanas já tem material preparado pra postar, e aí eu tô com algumas outras ideias de como trazer novos conteúdos aqui em relação a... 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 a um curso mesmo, a uma aula de cenografia, né, eu não tô mais com tanto... é... tanta vontade de ficar fazendo vídeos de curiosidades, a não ser que vocês gostam e queiram alguma cor... e queiram que eu faça, se eu achar que tem alguma coisa relevante pra falar, pode ser que eu faça algum vídeo de curiosidade, mas eu vou voltar a focar nos cursos mais de aulas, que é o que tem realmente acesso aqui e a ideia inicial do canal. E esse vídeo vai assim mesmo, sem corte, sem nada, espero que vocês gostem, e por favor, quem realmente vê os... todos os vídeos e tá aqui, se puder, comenta aqui o que vocês gostariam de... ver no canal, e aí eu posso preparar um material ou alguma coisa fora da... do curso de cenografia, ou mesmo em relação ao curso de cenografia, alguma coisa que você queira tirar dúvida mesmo e... e ter de... é... complemento do que já foi postado ou do que pode ser feito, tá bom? Muito obrigado, e é isso, até mais, tchau, tchau!